Cê tá com saudade de mim, tá sim, tá sim, tá sim Cê tá doidinha pra mim, pois que eu te dei o trato, não consegue me esquecer Alô moçada, é a banda Pantanejo da Polina de 2022 Não foi por falta de avisar, que falar eu te falei E quando eu pego é pra moer, passa pra deixar saudade, eu faço o mesmo pra valer Cê tá com saudade do meu beijo, da minha pegada bruta Olha aqui no meu beijinho que eu vou te dar um beijo, tá nunca Cê tá com saudade de mim, tá sim, tá sim, tá sim Cê tá doidinha pra mim, depois que eu te dei o trato, não consegue me esquecer Cê tá com saudade de mim, tá sim, tá sim, tá sim Cê tá doidinha pra mim, depois que eu te dei o trato, não consegue me esquecer Não foi por falta de avisar E falar e te falei E quando eu pego até moei Passei pra deixar saudade Eu faço o mesmo pra valer Tá com saudade do meu beijo Da minha pegada bruta Olha aqui no meu ganchinho Que eu vou te dar um beijo na nuca Você tá com saudade de mim Tá sim, tá sim, tá sim Você tá com saudade de mim Depois que eu te tenho um prato Não consegue esquecer Você tá com saudade de mim Tá sim, tá sim, tá sim Você tá doidinha pra mim Depois que eu te tenho um prato Não consegue esquecer É pancanejo Se eu atacando, eu me ligando pra errar de novo Se eu atleto verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do planeta terra Se na cama cê não faz amor, você é aquela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Se eu não mereço o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correr Tô lá tocando, eu ergo me ligando pra errar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se o seu beijo é o mais gostoso do planeta ou terra? Se na cama cê não faz amor, você é aquela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu quem vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correr Cê não vale a gasolina do meu carro Cê não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você quem chama ou sou eu que vou correr Antes de você piscar sua roupa já vai tá descendo Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor nós tem pra mar se meto Quero ver explicar pro coração E o mais um é zero Ama que a saudade tá moendo Tá marcando igual veneno Tá grudando feio do caca Tô sentindo a sua falta Eu já tentei mas eu sei Você é tipo laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei mas eu sei Você é tipo lida sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feio do caca Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei mas eu sei Você é tipo laçador sem corda Eu já tentei mas eu sei Bota sem esfora Eu já tentei mas eu sei Você é tipo lida sem goiada Vaqueiro sem vaquejada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Eu já tentei mas eu sei Você é tipo lida sem você É tipo assador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei mas eu sei Você é tipo lida sem goiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu eu não sou nada 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 Chama, chama 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 que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama que sem tu eu não sou nada Chama, chama Alô moçada! É a ponta para ver isso na polícia de 2022 Quero que o planeta se comprometa Aí procurar outro amor entre o planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca me beija Vou engolir meu coração pra me amar por dentro E nós hoje sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar a decepção em novo começo Passado é um erro, presente é só ser Amor eu te prometo Depois vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em um trago a ver Primeiro a gente pensa, depois a gente aceita Amor e vem, amor e vão Você vai pro céu, voltar pro chão E quando tá pra se afogar, arruma a vida Vem alguém, vem alguém, torna a ilha Vou engolir meu coração pra me amar por dentro E nós hoje sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo É perda de tempo, é perda de tempo Transforma a decepção em novo começo Passado é um erro, presente é só ser Amor eu te prometo Eu vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em um trago a ver Primeiro a gente pensa, depois a gente pensa Primeiro a gente pensa, depois a gente aceita Amor e vem, amor e vão Você vai pro céu, voltar pro chão E quando tá pra se afogar, arruma a vida Vem alguém, vem alguém, vem alguém Eu vou procurar outro amor em outro planeta Guarda o seu ciúme em um trago a ver Primeiro a gente pensa, depois a gente aceita Amor e vem, amor e vão Você vai pro céu, voltar pro chão Enquanto tá pra se afogar, arruma a vida Vem alguém, vem alguém Torna a ilha Eu gostei do piseiro, rodei vaquejada Cerveja o esquivão e umas moda animada E pra ficar melhor só tá faltando você E tudo que eu queria era poder te ver Seu cheiro na minha cama até hoje não saiu Quando lembro mais dois, coração fica amil A gente fez gostosinho, mas vou esquecer E tudo que eu queria era poder te ver Beijar na sua boca, te prender no meu abraço Te fazer refém, te amarrar de laço Sela dois cavalos e sair pro campo afora Sem hora de voltar, sem dia de ir embora Beijar na sua boca, te prender no meu abraço Te fazer refém, te amarrar de laço Sela dois cavalos e sair pro campo afora Sem hora de voltar, sem dia de ir embora Eu gostei do piseiro, rodei vaquejada Cerveja o esquivão e umas moda animada E pra ficar melhor só tá faltando você E tudo que eu queria era poder te ver Seu cheiro na minha cama até hoje não saiu Quando lembro mais dois, coração fica amil A gente fez gostosinho, mas vou esquecer E tudo que eu queria era poder te ver Beijar na sua boca, te prender no meu abraço Te fazer refém, te amarrar de laço Sela dois cavalos e sair pro campo afora Sem hora de voltar, sem dia de ir embora Beijar na sua boca, te prender no meu abraço Te fazer refém, te amarrar de laço Sela dois cavalos e sair pro campo afora Sem hora de voltar, sem dia de ir embora Simbora Moçada Chama a galera, anda bizarra Que vai ser bom, desce pra lá Vai voar lito de fim pra todo lado Hoje eu tô só o foguete Tô sem rumo, tô no jeito Doido querendo arrumar um rabo de saia E me rasgue na unha e me deu um puxão de cabelo Me pegar de jeito, pode me usar Que me arranque o chapéu da cabeça Hoje eu tô pra farra Quero barriar Hoje eu tô só o foguete Tô sem rumo, tô no jeito Doido querendo arrumar um rabo de saia E me rasgue na unha e me deu um puxão de cabelo Me pegar de jeito, pode me usar Que me arranque o chapéu da cabeça Na base do tapa Hoje eu tô pra farra Hoje eu tô pra farra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você Porque seu beijo vale a pena E não varia em você Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Porque seu beijo vale a pena E não varia em você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra votar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou Ele cuidou, 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 cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra votar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo Meu amigo cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou, cuidou Ele cuidou, cuidou Ele cuidou Muito melhor que você Outra da fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu tive que chegar A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Sorriso lindo, é E cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapar na cara da sociedade Vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Bem na senta, sentadinha Na trava, travadinha Puxei, fiquei doidão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Bem na fumaça que meu narguilê fazia Numa noite dessas eu tive que chegar A meia luz do ambiente foi sumindo aos poucos Na hora que eu vi você brilhar Sorriso lindo, é E cabelo bonito, meu bem Tá de sacanagem, é tapar na cara da sociedade Vestido coladinho, com esse corpo lindo Baixou minha pressão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Bem na senta, sentadinha Na trava, travadinha Puxei, fiquei doidão Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão? Como é que não vira mozão, como é que não vira mozão Como é que não vira mozão Eu amei, você brincou, eu priorizei Você desvalorizou, planos eu fiz Você desfez, pra mim já chega Eu confesso que cansei Desse jeito não dá certo É melhor não insistir Pode seguir seu caminho Vou ficando por aqui Leva tudo que for seu E não volte, por favor Me doei de corpo e alma Você só me enganou Só eu amei, você brincou Eu priorizei, você desvalorizou Planos eu fiz Você desfez, pra mim já chega Eu confesso que cansei Desse jeito não dá certo É melhor não insistir Pode seguir seu caminho Vou ficando por aqui Leva tudo que for seu E não volte, por favor Me doei de corpo e alma Você só me enganou Segura moçada É Banda Banzanejo na Fulido Divino 2022 Onde é que você tá? E eu nunca te encontrei Na primeira vez que fui Confesso me apaixonei Seu cabelo preto longo Puro charme e seduzão Fui fisgado pelo cheiro Acorrentou meu coração E agora o que eu vou fazer? Esse amor que tá no peito Dá só uma chance pra nós Deixa eu provar seu beijo Morena da cor de chão Deixa eu ser pai dos seus filhos Se você casar comigo Vou te fazer muito feliz Onde é que você tá? E eu nunca te encontrei Na primeira vez que fui Confesso me apaixonei Seu cabelo preto longo Puro charme e seduzão Fui fisgado pelo cheiro Acorrentou meu coração E agora o que eu vou fazer? Esse amor que tá no peito Dá só uma chance pra nós Deixa eu provar seu beijo Morena da cor de chão Deixa eu ser pai dos seus filhos Se você casar comigo Vou te fazer muito feliz Aô! Morena da cor de jango Casa comigo Deixa eu ser pai dos seus filhos Aô! 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 Aô!